18 dos 22 ministros voltaram a se reunir hoje para avaliar as medidas que têm sido tomadas pelo governo federal para conter a proliferação do vírus. Entre as medidas para conter o impacto do coronavírus no país, o governo vai antecipar para abril metade do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. Também vai zerar os tributos de importação de produtos médicos e ainda suspender por 120 dias a prova de vida para segurados do INSS. Pela quinta vez, ministros e representantes de 18 pastas avaliaram as medidas já adotadas pelo governo federal para conter a proliferação do coronavírus. As ações preventivas e de monitoramento devem ser intensificadas. O presidente Jair Bolsonaro não participou da reunião porque ainda aguardava o resultado da contraprova para o exame de coronavírus. No início da tarde, nas redes sociais, o presidente afirmou que o resultado deu negativo.